Oi pessoal, aqui é o professor Dalton falando do Consciencial.org e eu quero mostrar uma novidade para vocês que chegou agora fresquinha que é a minha nova obra que ainda está em fase final de testes eu acabei de imprimir um boneco, uma amostra que é um livro de bolso esse que está aqui, 365 Pensamentos de Ramatiz esse livro é o seguinte, eu tenho três obras anteriores de Ramatiz o Carmo e Suas Leis, o Dharma e Suas Leis e Mensagens de Ramatiz e Amigos Espirituais então eu revisitei essas três obras e pincei algumas frases, alguns pensamentos algumas ideias de Ramatiz esses extratos não chegaram a completar os 365 então eu também tive que psicografar novas ideias, novos pensamentos de Ramatiz e misturar para conseguir somar, fechar os 365 dias do ano então, esse aqui é um formato de bolso, que eu comprei esse primeiro aqui para mim de teste, esse aqui eu comprei no Clube de Autores no Clube de Autores eu queria fazer com orelha, mas o Clube de Autores, esse formato de bolso não tem com orelhas na WeClap tem o formato de bolso com orelhas agora eu vou comprar, eu vou fazer as correções que tem nesse aqui e vou atualizar, corrigir algum errinho, alguma formatação tá, e vou, aqui ó, o tipo de fonte, gente, ó e vou imprimir mais um boneco da WeClap, porque eu prefiro com orelhas porque olha só, novinho, nem usei, ó ele já fica querendo dar uma orelha aqui, ó e se ele tem essa ponta aqui, né mas se ele tem aquelas dobras, aquelas orelhas de dobra aí evita esse tipo que tá aqui evidentemente que eu vou disponibilizar nas duas lojas então na WeClap vai ter orelha e no Clube de Autores não vai ter orelha então sem orelha provavelmente vai ficar uns centavos mais barato mas é, né, isso é insignificante então olha só a fonte aqui que eu escolhi, tá super legível até eu consigo ler sem óculos então é um pensamento por página pode ser uma frase pode ser um parágrafo com várias frases pode ser um textinho maior que ocupa a página inteira mas a maioria é assim, ó é desses tamanhos olha só, ficou com 386 páginas no final, sugestão de mantra né, uma mensagem final de Ramatiz é a minha primeira obra em formato de bolso eu não sabia como é que, como é que ia ficar ei, eu adorei eu só gostaria que essa capa aqui, ó a capa ficou linda, né eu que fiz essa capa, Andréia me ajudou eu e Andréia que fizemos, na verdade eu gostaria que ela fosse mais brilhante aqui, ó, um conteúdo maior, ó só que esse aqui é o seguinte quem revisa o material pra mim é Andréia esse aqui ela nem começou a revisar ainda ela tá terminando esse que tá aqui, gente olha só ela tá terminando esse que tá aqui pra revisar eu imprimo, né então você vê aqui, ó tá grampeado ó tá riscado ela vai relendo fazendo as correções, ó ó ela vai fazendo as correções ó e então esse aqui é um bloco é um bloco ainda falta o segundo bloco falta a metade pra eu poder lançar essa obra aqui então essa aqui provavelmente vai ser lançada vai ser liberada pro público antes dessa antes dessa que tá aqui, né primeiro vou lançar reflexões é sobre Ramatiz e Segregor e depois essa que tá aqui se bem que essa essa aqui tá aqui eu já quis fazer esse teste porque foi uma experiência nova pra pra mim então por que 365? pra você fazer uma por dia durante o ano inteiro essa que é a ideia então é isso aí pessoal eu espero que vocês aí aí gostem adquiram gostem comentem votem nas estrelinhas e me incentivo a fazer esse trabalho que não é fácil tá pessoal é difícil aí tô contando com vocês abração obrigado obrigado tchau tchau tchau